Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, mais uma dica, galera, sobre essa fontezinha aqui, de repente você tensou aí e dá problema, ou já tem uma aí que já esteja com problema e adquiriu outra. Essa fontezinha é até boazinha, porque é uma fontezinha original, pesadinha, você conhece logo pelo peso. E essa fontezinha é bastante usada em receptores, usada em caixas de som, beleza? Essa aqui é 12 volts, beleza? Por 2 amperes, fontezinha muito boa. E ela está com o seguinte problema, galera, no caso dessa daqui ela não está queimada total. E geralmente quando ela queima mesmo total, quando não dá nada, nada, fica mais difícil você consertar, porque às vezes queima o CI, às vezes o CI é difícil de encontrar, você não consegue fácil para fazer a substituição e às vezes queima também muita coisa. Mas nesse caso aqui, galera, ela não está totalmente queimada, né? O que está acontecendo aqui é que ela está, como o pessoal costuma falar, está sem força, né? Está com pouca força. Ou seja, ela aqui está acontecendo o seguinte, deixa eu dar uma ligadinha nela aqui. No aparelho, lá na verdade eu não sei nem como está sendo o comportamento lá no aparelho, acho que não está mais vedendo nada, né? Mas ao chegar aqui, pessoal, e fazer o teste, você percebe que está liberando 12 volts, né? Então você, ah, não, a bicha está boa 12 volts. Sim, mas agora vamos fazer um teste de carga, né, galera? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa ela está sem carga, né? Você vai fazer a medição sem carga. A partir do momento que você coloca a carga, você já vai ver aqui a diferença. Vamos fazer o seguinte, vamos conectar aqui essa soldazinha aqui, né? Esse pinzinho aqui. Aí vamos aqui... Rapaz, aqui eu poderia ter feito até de outro jeito, né? Ah, mas eu já fiz assim, deixa assim. Eu poderia ter só colocado isso aqui aqui, né? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer o teste aqui que eu quero mostrar para você. Ó. Essa lâmpadazinha aqui, um desses polos aqui, Ele consome apenas, acho que é uns 400 miliampere, por aí. O outro já consome quase 2, mas não é bem 2. Então assim, era para acender, né? E aí o que a gente observa aqui, galera? Muito fraco, pessoal, muito fraco. Esse aqui é o mais forte. É o que consome mais. Esse daqui é o que consome mais. Vendo aí, ele acende mais fraco. E esse daqui é o que consome menos. Ele já acende um pouquinho mais forte. Mas está muito fraco. Ao medir essa tensão aqui, ela cai para 6 volts. Menos de 6 volts. Entendeu? Então, temos aí uma fonte fraca, né? Sem amperagem, sem força. Então vamos estar abrindo ela aqui, Para a gente poder tentar fazer o conserto, beleza? Pronto, pessoal. Voltando aqui com ele já aberto. É o seguinte, para abrir, eu acho que eu já até postei um vídeo aí, Mostrando aí o passo a passo para você abrir, né? Como que eu fiz para abrir um desse daqui. Quer dizer, tem desse daqui que eu acho que eu já postei um vídeo. Não sei se foi desse daqui. Também tem daquelas outras fontes, tipo fontes de notebook, né? Que é um pouco maior, né? Mas assim, são fontes que não tem parafuso, pessoal. Não tem parafuso. Tem alguns que até debaixo desse selinho aqui tem um parafuso. Já que esse aqui não tem, pessoal. Certo? Mas dessa etiqueta não tem parafuso. Então como que eu faço para poder abrir? Como que a gente faz? A gente vem com preferência com uma faquinha, né? Alguma coisa. Coloca aqui, né? Na emenda. E vai dando uma batidinha, né? Com um alicate. Não é aquela batida para quebrar logo tudo, não. Porque pode danificar a placa. Você dá uma batidinha do lado. Vai afofando ela aqui, né? Vai dar uma batidinha do outro lado. Vai batendo com cuidado de canto em canto. Que você vai conseguir, né? É descolar ela e abrir conforme você está vendo aqui. Beleza? Pronto. Uma vez aberta aqui, ó. Você vai observar aqui já de cara o seguinte, ó. Olha só. O capacitor aqui do secundário, né? Capacitor focado aqui na enxada em cima. Então aí é um capacitor... Capacitor do secundário. Acho que é mil, né? Deve ser mil por dezesseis. Acho que está dando para ver ali, ó. Deve ser mil por dezesseis. Vamos conferir. Vamos estar substituindo ele. A preferência é substituir logo esses dois, né? Se for o caso. Temos dois, né? Aí no secundário, né? Certo? Aqui no primário, temos... Esse daqui de três micro, mas está bom. Como você pode ver, né? Não está ruim. Então provavelmente o defeito não é nele. Aqui você vê a construção da fonte, né? A fonte transformador grande. Capacitor... Ou melhor, o capacitor não. O MOSFET com dissipadorzinho de calor. Então é uma fonte bem elaborada, né? Aqui está a questão de quando você pega ela toda queimada aqui, o primário. Fica complicado, porque temos bastante componentes em SMD, como resistores. Aí às vezes você não vai mais conseguir identificar o valor desses resistores. Né? Valor de ou do Zener. Esse CI, certo? Da vez você pega ela queimada aí, aí não vai ter como você identificar esse CI. Até essa daqui que o CI está bom. Não estou conseguindo identificar. É um CI, ele não é tão difícil de encontrar não, entendeu? A maioria dessas fontes e até algumas fontes maiores, até as fontes de som, eu acho que usa esse mesmo tipo de CI aqui. Já peguei alguns rádios também, que tem as fontes chaveadas que usam esse CI. Não lembro agora a referência dele. Está dando para você ver aí. Mas é uma referência bem conhecida, sim. É um CI que gera o sinal PWM. Está certo? E faz funcionar aí a fonte, beleza? Pronto, pessoal. Voltando aqui. Está certo? Como eu falei para vocês a respeito do CI aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês que eu já troquei os capacitores, né? Troquei os dois capacitores. Esse é de 220. Está certo? Esse é de 220. É justamente esse, ó. Mais 220 por 16. Está ruim aqui. 220 por 16. E esse 1.000 por 16. Cadê tudo aqui, ó? Olha lá. 1.000 por 16, né? Então, substituindo. Aqui eu quero aproveitar aqui. Eu quero mostrar até para você aqui. Deixar registrado, né, galera? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. O valor do MOSFET, né? O valor do MOSFET deve ser... Deixa eu ver aqui. Está dando para ver? Nada aqui que está escuro. Esse MOSFET que deve ser... Eu acho que ele é 4 amperes. 4N, alguma coisa ali, certo? Então, no caso de você ter um aí de... Que seja a partir de 4 amperes, né? 4N60, 4N65, né? Ou 5N, 6N, 7N. Entendeu? Vai funcionar, né? Mas, para isso, né? Se você pegar um com o MOSFET queimado, provavelmente vai ter queimado também o CI, né? Então, você teria que substituir. Então, deixa eu aproveitar e mostrar. Tentar dar um zoom aqui para ver se você consegue ver a referência. Pronto, pessoal. Continuando aqui. Deixa eu ver se eu acendo aqui o flash aqui e fica melhor de ver, galera. Ou não, né? Acho que não vai dar para deixar a referência aqui para vocês. Está meio desfocado, né? Eu sei que dá para você ver a referência disso aí. Opa, está ali, ó. DP81 9F25, né? DP81 9F25 O valor dos registros que estão ao redor, como você pode ver, é isso daí, né? Que está escrito aí, conforme você vê. Está vendo? Então, se precisar de alguma informação do tipo, está aqui a referência dos componentes. Beleza? Você pode ver aí. Né? Ó. Tem todas as referências, os valores, né? Dos componentes, ó. Certo? E a referência, mais uma vez, do CI. DP81 9F25 Beleza? Vamos ver aqui se... Assim dá para ver melhor, mas não dá não. Mas é isso, foi passado aí, beleza? Agora vamos ao que importa, né, galera? Vamos fechar aqui para a gente testar aqui na prática, né? Para a gente ver como é que ficou. Que é só colocar aqui, ó. Aí você pode colar, né? Passar uma fita. Fazer da forma aí que você achar melhor, né? Você pode passar uma cola. Ó. Procura aqui a posição direitinho, ó. Pronto. Tá vendo, ó? Aí você pode ou passar uma fitazinha aqui ou passar uma cola instantânea aqui, né, ó. E prender aqui, certo? Para ficar já show de bola. Só colar aqui e volto para mim, conectar ele na tomada ali. Tem que testar se agora está com a amperagem correta, beleza? Pronto, galera. Voltando aqui, ó. Colei aqui. Certo? Agora vamos aos testes, né? Vamos conectar a energia. Vamos ver se o bicho agora acende forte, galera. Se acender forte já é a prova de que não está mais caindo a tensão, né, galera? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui do jeito que eu ia fazer antes. Quero conectar esse fiozinho aqui, né? E dar a mesma coisa, né? Ó. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. É, hein? Aqui está desarmando porque está na lâmpada ali, ó. E esse daqui, esse aqui é o que puxa mais corrente da fonte, ó. Deixa eu dar o fraquinho aqui, ó. Aí, a diferença. Tá vendo? Consegue funcionar, né? Perfeitamente. Até achar daquela primeira... Do jeito daquela primeira vez. Foi assim, né? Já pensava, ah, porque mudou aí a ligação, não sei o quê. É não, galera. É porque realmente ficou boa, ó. 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 Esse aqui é o fraquinho, né? Ó. Fortemente. Esse aqui está desarmando porque está na série. Deixa eu ligar ele aqui direto aqui. E aí o vai e o racha, né? Se ela é 2A, não consome nem 2A, espera até porque explodir, né? Não é verdade? Olha, rapaz. Sente na hora, cadê? É esse? Não, esse aqui é o fraco, né? O forte é esse. É esse? É. Aí. Tá vendo, galera? Não desarma, tá vendo? Aqui é porque eu estou desligando aqui, mas não desarma. Vamos aí. Tá vendo? Não desarma, vendo? Show, né? Isso aí, galera. Então, fica a dica aí. Agora que colocou no aparelho já vai funcionar, né? Não é toda vez, lembrando, não é toda vez que vai ser essa causa, né? Mas, quem sabe o seu aí não é isso, hein? Então você já resolve, né? Valeu, galera. Se inscreva no canal, verifique se você ativou o sino das notificações, né? Se não tiver ativado, ative. Para quando eu postar um vídeo desse, você já ser notificado. Valeu, galera. É isso aí. Bem na hora do gol. Valeu. Valeu.